Só para quem é Big Brother maníaco, sabe que há 15 anos a gente não tem um campeão, uma campeã do estado, algum estado do Nordeste, da região Nordeste do Brasil. Esse ano de 2021, BBB21, a Juliette, a provável campeã desde a primeira semana, a queridinha do Brasil, a favorita, é da Paraíba, Campina Grande, ela pode ser a campeã. Depois de 15 anos, 15 longos anos, poderemos ter um campeão da região Nordeste, longos 15 anos. Porque nesses 14 anos não tivemos nenhum campeão nordestino ou nordestina. E eu vou relembrar você aqui, no BBB20 tivemos a Thelma, a Thelminha campeã, Thelminha de São Paulo. Aqui na edição do BBB19, a Paula, a Paulinha, a campeã daquela edição, é do estado de Minas Gerais. Não lembro a cidade, mas interior de Minas Gerais. A 18ª edição BBB18, a Gleice Damasceno, a Grande Gleice. A única campeã até hoje é da região Norte, se eu não me engano, do estado do Acre. Lá perto do Rio Branco, no Acre, uma cidade do Acre, eu não lembro qual é exatamente, mas da região Norte. No BBB17, no ano de 2017, a Emily, que tem uma irmã gêmea, Emily Gaúcha. Campeã, representando o Rio Grande do Sul. No BBB16, Munique, Munique campeã, do estado de Goiás. No BBB15, o último campeão homem do sexo masculino. O César, César do estado do Paraná, do interior do Paraná. Na edição 14, a Vanessa foi a campeã, representando o estado de São Paulo. Ela até fez casal com a Clara, fazendo conotação a Clanesa, o casal Clanesa, em 2014. No BBB13, a Fernanda Queula, campeã, representou o estado de Minas Gerais. No BBB12, o Fael, cowboy Fael, campeão daquela edição, do estado do Mato Grosso do Sul. BB11, 2011, Maria Melilo, campeã. Maria Melilo, paulista, paulistana. Na décima edição do BBB Brasil, em 2010, representando o Rio Grande do Sul, outro gaúcho, Marcelo Dourado, veterano, campeão. No BBB9, na nona edição, Maximiliano, campeão. Ou seja, 12 anos não temos também um campeão carioca, uma campeã carioca. No BBB8, tivemos o Rafinha Emo, lembra o Rafinha Emo, campeão daquela edição, da 8ª edição. BBB8, representando o estado de São Paulo, se eu não me engano, Campinas. Em 2007, Diego Alemão, Diego Gaskis Alemão, campeão do BBB daquele ano, 2007. BBB7, do ABC Paulista, se eu não me engano. E agora, enfim, voltando lá para 2006, no BBB6, há 15 anos atrás, a última campeã representando algum estado do Nordeste brasileiro, a Mara. Mara da Bahia, ganhou a fita. Então é isso aí, pessoal. 15 anos sem uma campeã, um campeão nordestino, e esse ano o quebrou, o quebrou, o tabu vai ser quebrado. E é isso aí.